Questão 15, letra C. Na questão 15, letra B, a gente chega à conclusão de que o ln de C sobre B é igual ao ln de X mais uma constante. E fazendo o X igual a B, a gente consegue encontrar quem é essa constante. A constante é menos ln de B. Já que a gente descobriu quem é a constante, a gente pode substituir de volta na função. E aí, se a gente substituir de volta na função, a gente encontra que ln de X sobre B é igual a ln X menos ln B. Beleza? E, por último, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o X igual a A. Então, se X igual a A, olha o que a gente encontra, cara. É, não, assim, sinceramente, tem algumas coisas que no curso de cálculo 1 mexem com o meu coração, cara. E não é pouco, não. ln de A menos ln de B. Cara, a gente acabou de mostrar uma propriedade dos logaritmos sem usar nenhuma propriedade de logaritmo. Olha que coisa louca. A gente só usou a ideia da derivada do ln, né? A ideia da regra da cadeia. E só usando essas duas coisas, a gente conseguiu mostrar uma das propriedades dos logaritmos. Essa é uma propriedade muito conhecida, muito conhecida mesmo. Então, cara, sensacional. Assim, que nem eu falei, é difícil você encontrar, provar as coisas e você não acabar se emocionando, né? Isso aqui você usa desde lá do ensino médio, mas lá o seu professor não prova nada. O seu professor só escreve no quadro e diz, olha, isso é verdade. E como isso é verdade, segue aí, só engula, né? Engula seco e use. Muito bacana. O exercício 14, o 15 e o 16 são sensacionais, cara. O exercício 14, o 15 e o 16, 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 o 16,